As cestas foram distribuídas para a população indígena da etnia Pitaguari. As aldeias ficam localizadas nas cidades de Maracanau e Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza. A doação veio em uma boa hora, já que a maioria dessas famílias sobrevive basicamente do artesanato ou agricultura. Os alimentos foram recolhidos pela FUNAI e a Secretaria da Proteção Social do Ceará. A distribuição segue até a próxima sexta-feira. Ao todo, vão ser 1.860 cestas entregues, beneficiando ainda comunidades nos municípios de Calcaia, Aratuba e Canindé. No ano passado, a SPS também articulou uma campanha desse tipo. Foram mais de 10 mil cestas básicas e máscaras de tecido para a prevenção da covid-19, distribuídas em aldeias de todo o Ceará. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, até agora, cerca de 90% da população indígena já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus. Desse total, mais de 70% já completou o ciclo, recebeu a segunda dose e está imunizada contra a doença.